O hospital de Ceilândia, cidade a 26 quilômetros de Brasília, atende mais de 100 pacientes pelo programa de atenção domiciliar. A repórter Cleide Lopes foi ver de perto como é o atendimento de duas mulheres que precisam destes cuidados especiais. Ana Carolina tem 28 anos e sofreu uma lesão cerebral quando tinha apenas 5 dias de vida. Ficou internada por vários meses, teve pneumonia e paradas respiratórias. Hoje tem vida vegetativa e precisa de cuidados especiais. Carolina é um dos pacientes crônicos que recebe atendimento domiciliar de uma equipe de multiprofissionais. A gente liga para a médica, a médica vem em casa e aí então cuida na casamento, precisa sair com ela para o hospital. Então foi tudo de bom acontecer esse programa. A situação de dona Josefa, de 72 anos, também é delicada. Hoje não anda, fala com dificuldade e depende do cuidado da filha, que parou de trabalhar para cuidar da mãe em casa. No hospital fica difícil, até por barulho, porque o paciente que está acamado, ele precisa realmente de sossego. Então, assim, lá no hospital não é bom. E aqui não, aqui ela está quietinha, na cama dela, comida na hora certa, tudo. São muitas as vantagens do tratamento em casa. O doente não perde o vínculo e o aconchego familiar. Ana Carolina e dona Josefa são pacientes que recebem o atendimento humanizado da equipe de multiprofissionais da unidade do hospital de Ceilândia, cidade a 26 quilômetros de Brasília. Há dois anos, o programa de atenção domiciliar é desenvolvido no hospital. E já foi possível reduzir em 50% as internações. Quem é o paciente que tem essa indicação para ser acompanhado e internado em casa? Depende da patologia do paciente com a doença que ele tem, ele ser acamado e dependente, esse é o critério do programa. E ter um cuidador responsável, alguém que na casa cuide dele. A atenção domiciliar também reduz os custos do Sistema Único de Saúde. O paciente que é deshospitalizado, que tem uma doença crônica e tem alguma sequela, algum comprometimento do seu estado físico, ele quando vai para casa tem uma economia de até 70% dos recursos que ele estaria utilizando se tivesse internado. Além desse ganho, que é um ganho que não tem mensuração, que é o da qualidade de vida, do conforto, de estar com a sua família e no seu lar sendo cuidado como se estivesse no hospital.